Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de Política Internacional para falar sobre o país com quem o Brasil tem a maior fronteira terrestre do mundo. A Bolívia, um país tão próximo da gente e de quem muitas vezes a gente presta tão pouco atenção e que teve uma das eleições mais importantes da sua história nesse fim de semana. O objetivo dessa coluna é falar um pouco sobre a importância histórica dessa eleição e o que a gente pode esperar do presidente Luiz Arce. Antes de mais nada, é importante a gente contextualizar um pouquinho sobre em que ponto estava a política boliviana, voltando para a eleição presidencial do ano passado, que aconteceu no dia 20 de outubro, aliás, há exatamente um ano. Naquele momento, o nível de tensão na Bolívia era bastante alto, afinal de contas, o presidente Evo Morales, no poder desde 2006, tentava o seu quarto mandato. Isso gerava algum desconforto, afinal de contas, tinha havido uma consulta popular para saber se ele poderia disputar um novo mandato, que não estava previsto na Constituição. Então, a população disse que não, mas ainda assim, a suprema corte do país disse que era, sim, lícito e legítimo que ele disputasse um novo mandato e, assim, ele o fez. A apuração dos votos na Bolívia, no entanto, é algo bastante confuso. Costumam haver três dados diferentes que acabam convergindo somente no final, mas que, ao longo da apuração, podem, sim, gerar uma série de problemas. O primeiro deles é a pesquisa de boca de urna. O segundo deles é a chamada contagem rápida, em que as sessões fazem uma contagem de quantos votos cada um dos candidatos teve, manda para a capital, que compila esses números e divulga. E, por fim, nós temos a contagem de fato oficial, aquela que é chamada de voto a voto. E, como é de se imaginar, nem sempre essa apuração rápida segue exatamente a mesma lógica da apuração voto a voto. O problema é que a apuração rápida dava a Evo Morales uma vantagem menor do que 10 pontos percentuais diante do segundo colocado, Carlos Mesa, o que levaria, portanto, a um segundo turno. Ao passo que a apuração voto a voto, ainda que mais lenta, dava uma vantagem superior a 10 pontos percentuais para Evo Morales, o que faria com que ele fosse reeleito já no primeiro turno. Para evitar duas posições conflitantes ao longo da apuração, o Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia decidiu suspender a apuração rápida, o que fez com que, quando o resultado final saísse, Evo Morales estivesse à frente de Carlos Mesa. É importante que fique claro que a diferença não era tão grande assim. A apuração rápida, Evo Morales estava um pouco abaixo dos 10 pontos percentuais à frente de Carlos Mesa. A apuração voto a voto, Evo Morales apareceu um pouco acima dos 10 pontos percentuais. Mas isso foi suficiente para que a oposição, já insatisfeita com o fato de o presidente disputar um quarto mandato, quando a população havia dito que não concordava com tal disputa, alegasse que havia fraude. As instabilidades cresceram, houve manifestações em diversas cidades bolivianas, o exército disse que Evo Morales deveria renunciar em nome da estabilidade no país, e ele finalmente saiu do país em direção ao México e, posteriormente, em direção à Argentina. As animosidades, que já eram elevadas por conta das eleições do ano passado, se tornaram ainda maiores com a necessidade de adiamento do pleito por conta da pandemia do coronavírus. Marcada originalmente para o dia 3 de maio, as eleições foram postergadas para o dia 6 de agosto e depois, mais uma vez, para o dia 18 de outubro, quando finalmente ocorreram. Mas a possibilidade de haver, mais uma vez, três apurações diferentes, a boca diurna, a contagem rápida e a contagem voto a voto, deixou muita gente apreensiva na Bolívia, o que fez com que, no dia anterior às eleições, o Tribunal Superior Eleitoral Boliviano decidisse que não faria a contagem rápida. E, para piorar ainda mais a situação, a boca diurna também foi postergada por três horas. Originalmente, seria divulgada às 21 horas do horário de Brasília e, finalmente, saiu à meia-noite. O resultado da boca diurna e as informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral Boliviano foram suficientes para que a presidente Janine Anhas, que assumiu depois do golpe de 2019, reconhecesse, finalmente, a vitória do candidato do partido de Evo Morales, o economista Luiz Arce. Arce se credenciou a ser o novo presidente da Bolívia, ligado ao Movimento al Socialismo, ou MAS, de Evo Morales, depois de ter sido ministro da economia do país por mais de dez anos, durante o governo de Evo Morales. E se tem uma área que funcionou muito bem no país ao longo do governo de Morales, foi exatamente a economia. Quando o país conseguiu manter uma média de crescimento econômico de mais de 5% ao ano, algo enorme para um país tão pobre quanto a Bolívia, o sucesso econômico do país veio por meio de uma política fiscal expansionista, com muita distribuição de renda, o que acabou aumentando bastante o mercado consumidor boliviano, enquanto o país, com isso, era capaz de atrair investimentos. Com a massa de pessoas que passou a consumir na Bolívia, diversas empresas de diversos segmentos passaram a se interessar em fazer investimentos no país. E embora o governo tenha sido agressivo na distribuição de renda e na nacionalização dos setores de petróleo e gás, de onde veio o dinheiro para conseguir fazer a distribuição de renda, o país manteve uma postura de criação de confiança junto às empresas. E Arce é considerada uma peça-chave num governo que se diz socialista, mas ainda assim consegue manter um excelente relacionamento com o empresariado. Dessa forma, Luiz Arce conseguiu atrair para si a votação importante das classes baixas do país, muito ligadas ao governo de Evo Morales, ao mesmo tempo em que uma boa parte da classe média do país, com a postura mais pró-mercado, que tinha já uma resistência diante do ex-presidente Evo Morales, ve Arce com bons olhos, e tendeu a votar no candidato do Movimento al Socialismo. Assim, o novo governo boliviano deve manter grande parte do legado de Evo Morales, ao mesmo tempo em que também deve tentar manter uma relação amigável com o empresariado tanto boliviano quanto estrangeiro. E se você quer se manter atento com o que vai acontecer na Bolívia ao longo das próximas semanas ou dos próximos meses, mantenha-se atento ao Perti Jornal, e você pode, nesse meio tempo, se tornar um apoiador do nosso projeto acessando o nosso site www.petijornal.com.br e acessando a aba Apoie o Peti. O seu apoio é fundamental para a manutenção do nosso projeto, e, aliás, eu deixo aqui também o nosso eterno agradecimento aos nossos apoiadores. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Peti Jornal. Peti Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Peti Jornal está na web www.petijornal.com.br